Hoje é dia de fotos de patins, estamos fazendo um ensaio muito, muito maneiro para a loja de patins Hi, que é o fornecedor do meu patins e é o que está me ensinando a trear Nesse nosso ensaio temos, como sempre, nossa maravilhosa Vamos sofrendo nesse sol, tendo que aquecer todo mundo Aquecer todo mundo é ótimo, secar todo mundo Obrigado por assistir Que linda, né? Cadê a carinha? Olha só, bebê! Que coisa mais linda! Tão linda, né? Temos essa gatinha aqui de Maria Chiquinha, que está a coisa mais fofa Temos meu irmão Dani, super mostrando porque ele acorda cedo para malhar E temos Eliseu, que no caso é o dono da linha, da marca A gente pegou o jeito, né? Olá! 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 Tchau, tchau.